A inovação e a necessidade crescente de capacitação na indústria força a criação de novos cursos profissionalizantes. Para ajudar a enfrentar esse desafio, o setor conta com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. A instituição promove atividades de ensino e serviços técnicos e tecnológicos. O Senai tem sempre o alinhamento com as necessidades da indústria. Então sempre que nós somos desafiados a uma nova ocupação, nós escutamos da empresa qual o perfil profissional deste novo profissional. E através desse perfil nós traduzimos isso num curso. Então o Senai trabalha com vários tipos de cursos para as várias complexidades que existem na indústria. Posso dar o exemplo aqui de um curso novo, que ele é inédito no país, que é o curso Tecnólogo em Sistemas Embarcados. Esse profissional está sendo muito procurado por indústrias que trabalham em tecnologia de ponta. Então esse jovem que vai trabalhar, que vai atuar nesse setor, ele vai gerenciar e administrar vários dispositivos eletrônicos, existentes dentro de tablets, smartphones, veículos, tudo o que demanda alguma formação técnica de gerenciamento e instrução tecnológica para esses processos. O Senai atua em mais de 130 pontos no Estado. Além de atender as atuais necessidades para a variada indústria gaúcha, a instituição precisa também focar no futuro e pensar a formação de mão de obra para as novas profissões. As novas profissões, elas tendem a buscar cada vez mais a informatização e a automação dos processos. E essa é uma das estratégias pedagógicas que o Senai utiliza para estimular os jovens a ingressarem nessas carreiras da área de ciência, tecnologia e engenharias. Ou seja, a gente coloca situações, problemas e esses jovens, eles têm que trabalhar colaborativamente e desenvolver a solução daquele problema. E essas soluções, elas são transformadas em processos inovadores. Esse é o intuito da feira, da Inova Senai, que ele tem anualmente encontrado soluções que podem gerar patentes e serem desenvolvidas pelas indústrias. Nas últimas décadas, as empresas brasileiras passaram por importantes avanços gerenciais. O foco na qualidade forçou o desenvolvimento de processos de produção rigorosos. Mas hoje em dia, só a qualidade não basta. Em um cenário cada vez mais competitivo e com a necessidade de agregar maior valor aos negócios, surgiu uma nova profissão na cultura empresarial do país, a de gestor de inovação. Eu acredito que isso surgiu por uma próxima necessidade das empresas em termos de sobrevivência. A gente já teve toda a preocupação com a qualidade, com a qualidade total há um tempo atrás, que era uma temática em termos de busca de competitividade. As empresas primavam por isso e agora tu tem a questão da inovação. Então, é uma próxima etapa, é uma próxima evolução, uma busca das organizações para se manterem competitivas. E eu acho que com as novas ferramentas, as novas maneiras de tu fazer isso dentro da organização, a facilidade que tu tem o acesso à informação hoje em dia em termos de inovação, fez com que essa temática fosse explodida, vamos dizer assim, no mercado em termos de cursos, consultorias e busca pelas empresas por essa temática. Tu tem aí várias entidades como a FINEP, por exemplo, que no Brasil é uma referência nessa questão de investimento em inovação, assim como tu tem empresas privadas ou angels, como a gente chama, que são pessoas que têm dinheiro, que têm recurso e que uma maneira deles fazerem o recurso deles crescer, não é investir em poupança, outros investimentos, é investir em empresas ou investir em ideias para que se transformem em projetos. A exploração do pré-sal pelo Brasil demanda profissionais capacitados em todas as etapas do processo do petróleo. Além da formação técnica e bom nível de inglês, é preciso estar atento a mudanças e ter flexibilidade para lidar com as novidades. Foi o que aconteceu na refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas. O novo óleo possui propriedades diferentes do insumo processado até então e exigiu adaptações nos processos industriais da Refap. Nós tivemos novas demandas por qualificação do pessoal próprio. Os técnicos de manutenção, por exemplo, tiveram que ser qualificados em análise de óleo. Nós não tínhamos na gerência de equipamentos dinâmicos um laboratório para analisar o óleo e os fragmentos dos componentes do equipamento nesse óleo. Isso nos garante ou nos melhora uma previsão de intervenção no equipamento. Nós temos condições de garantir um tempo de vida útil para o equipamento na área. E a crescente demanda pelo petróleo do pré-sal pode trazer oportunidades para os profissionais do setor. Houve uma automação no processo de lubrificação por névoa. Nesta área foi necessário criar alguém para... É uma nova função, exatamente. O técnico de manutenção, ele se qualificou para conhecer essa nova tecnologia. Para ver que tipo de dano, se existir, o óleo do pré-sal pode causar no equipamento, como cristalização do sal, por exemplo. Esse profissional, ele passa por quais etapas para conseguir ficar adequado para operar esse tipo de automação? Além de pesquisa no mercado, em outras empresas ou em outras refinarias onde já existe esse tipo de lubrificação, nós também temos a Universidade Petrobras, que acompanha o desenvolvimento tecnológico e capacita os profissionais para ocasiões como essa, por exemplo. O desenvolvimento e distribuição de games deixou de ser privilégio apenas de grandes empresas para se transformar em uma opção profissional para qualquer pessoa. O mercado, ele está em plena expansão, né? E hoje em dia a gente vê muito isso, não só na questão do próprio jogo, mas até empresas têm usado isso como forma de fazer as coisas funcionarem melhor. O que a gente chama de gamification, né? Como a internet, como parceira, é possível encontrar ferramentas para programar jogos e espaços de divulgação. Há também a possibilidade de fazer cursos gratuitos de média duração, como oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, através do SENAC do Estado. Já existem no país em torno de 40 milhões de jogadores, mais da metade pagam para jogar. E cursos como esse ajudam a formar profissionais para atender a este mercado promissor. Eu gosto muito de desenhos, filmes, todo esse tipo de animação, e eu achei que era o curso ideal para desenvolver uma profissão nova. Eu jogo videogame desde criança, então eu sempre quis saber como é que funciona, quais seriam as etapas para a criação de um jogo. E a proposta do curso é exatamente essa, mostrar, dar uma esplanada geral em como funciona o desenvolvimento de um jogo, desde a parte de concepção da história, concepção dos personagens, até a parte de modelagem tridimensional mesmo, que aí pega o teu personagem, tu modela, modela o cenário, faz nos ambientes virtuais, anima o personagem, colore, e depois a gente coloca ele dentro da engine, que seria o motor do jogo, onde realmente o jogo funciona. Pesquisando na internet eu vi que é uma área que está em expansão, então é uma área que talvez eu possa unir o que eu gosto com uma coisa que eu já faço há tempos, que é jogar videogame, e ganhar dinheiro com isso. Quando tu joga, por exemplo, Super Mario, tu vai pegando moedinhas até que tu ganha, dependendo da quantidade de moedas tu ganha, tu ganha vida. E aí tu pode morrer uma vez que tu vai conseguir voltar. Então é a mesma sensação que tu tenta trazer para dentro de sala de aula e que muitas empresas têm usado. É essa questão de levar o funcionário a conquistas. E aqui dentro de sala de aula a gente procura fazer isso também, levar o aluno a conquistas. Cara, tu conseguiu fazer, tu descobriu como faz, então tu merece alguma coisa em troca disso. E o que tu consegue com isso é o conhecimento e o reconhecimento. O que para uns ainda é o início da caminhada, para outros já é realidade concreta. Criada no ano de 2006, esta empresa que desenvolve games, iniciou suas atividades, criando projetos de realidade virtual e 3D interativo para mercados de arquitetura e aviação. Desde 2008, desenvolve jogos comercializados no mundo todo. Recentemente a gente contratou dois profissionais que foram caras que queriam muito fazer jogos, eles resolveram fazer jogos por conta, botaram o jogo na loja do Google e a gente acabou contratando eles porque eles tinham alguma coisa para mostrar da capacidade que eles têm de desenvolvimento. E isso ajuda bastante, tanto para o profissional que está procurando uma posição em empresas quanto para a pessoa que quer andar por conta própria, sabe? É pesquisar, aprender e fazer. É como em qualquer outra área. Tu pode ir na faculdade, tu pode fazer o curso, vai aprender muita coisa, mas depende muito de ti. A gente tem muita gente aqui dentro que é totalmente autodidata. Foi na internet, procurou tutorial, fez tutorial, testou, testou, desenvolveu e se formou profissional hoje. Então, assim, qualquer um pode, se tiver força de vontade e dedicação, ir atrás, investigar, aprender, produzir e conseguir uma vaga ou abrir o seu próprio negócio. Segundo a fonte Rafael, o Brasil possui um grande potencial para atrair novos negócios nesse setor de entretenimento. O mercado brasileiro, ele é em potencial porque a gente está descobrindo o poder do desenvolvimento de jogos. A gente tem pessoas muito criativas no Brasil e um jogo precisa de pessoas criativas, mas ainda está muito distante do mercado americano. São poucos os jogos que foram feitos no Brasil e que têm reconhecimento internacional. Enquanto que a indústria lá fora, vamos pegar em um GTA, tem, sei lá, duas mil pessoas trabalhando, pessoas cuidando de coisa específica como, por exemplo, a textura da camiseta de um determinado personagem. Mas no Brasil ela está engateando, ela é muito, muito recente. Mas é uma indústria que tem muito para oferecer. Ela potencialmente vai crescer e a gente nota isso de cinco anos para trás. Quando a gente procurava profissionais e não tinha ninguém com experiência nenhuma, hoje a gente já encontra pessoas que já tem um, dois, três, quatro anos de experiência envolvendo jogos. Isso significa uma maturidade que a indústria brasileira como um todo está tomando. Devagarinho, aos pouquinhos, mas potencialmente vai chegar lá. Então é assim, é uma indústria potencialmente super bacana para quem quer trabalhar e eu imagino que, principalmente a gurizada mais nova que está olhando, que olha todo esse cenário acontecendo, querendo investir nisso num futuro bem próximo. O maior desafio dele é tentar buscar essa visualização, esse entendimento global na busca de uma melhor otimização de um processo. Eu tenho uma série de ferramentas hoje no mercado que me ajudam a discutir um problema que existe, uma necessidade dentro da sociedade e a fazer as pessoas pensarem essa necessidade de maneira criativa, de maneira diferente. É uma estratégia para ter a atratividade do jovem e torná-lo cada vez mais conhecedor com profundidade de um determinado processo ou produto. Fazer com que eles se gostem tanto da coisa que eles venham a fazer não só por gostar, mas que eles se engajem nisso e criem uma certa responsabilidade com aquilo. saber o que eles precisam fazer e que aquilo traz algo benéfico para eles. Depois tu coloca a técnica nesse talento e habilidades e isso vai te deixar uma pessoa forte naquele aspecto. Então tu precisa conhecer isso para poder até escolher qual é a carreira entre essas múltiplas escolhas que a gente tem. Então escolher o que é que vai te deixar fazendo com muita tranquilidade, que vai ter vontade de acordar segunda-feira para fazer.